O Pet Shop Pantanal sempre revolucionando o mundo pet com grandes novidades e variedades. Para deixar seu animal dentro da moda, linha de rações premium e super premium, medicamentos e acessórios super moderno. Há 12 anos trazendo o que há de melhor para o seu pet em dois endereços. No Contorno Sul, número 8317 e na Avenida Mandacaru 1151 com o fone 3265-3433. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando no bem-estar do seu animal.